Olá pessoal, olha a chuva que eu encarei hoje Fui ver a minha mãe fazer uma consulta na cidade de Arco Verde, Pernambuco Quando vinha dar a consulta, eu andei mais ou menos na faixa de uns... Acho dava uns 10km desse jeito aí, não conseguia ver quase nada O limpador de vrido do carro também estava um pouquinho ruim E a gente nunca sabe o que é que vai encarar Mas estava uma travada muito forte pessoal Muito forte mesmo Quase não dava pra ver a pista Esse pequeno vídeo que eu fiz aí pra postar pra vocês Que hoje eu não tive tempo, que saí com minha mãe pra fazer essa consulta Aí gravei esse vídeo aí no caminho Mas estava ruim de dirigir, estava ruim de verdade E ruim não estava aí, ruim estava mais pra frente Quando eu parei o vídeo que ainda pensei de parar e encostar Estava mantendo mais ou menos na velocidade dos 70 a 80 pessoal Mas depois quando não dava pra ver nada, aí eu reduzi a velocidade Saí e acabei encarando essa tempestadezinha Aí era uma travada boa de primeira qualidade Na minha região aqui deu uma chuvadinha também, mas foi pouca Não foi igual aí não Aí estava bastante ruim de dirigir mesmo Os carros estavam todos com o piscar aberto aligado Estava uma travada boa mesmo Aqui pra nós aqui, essas travadas aqui servem muito por causa da castanha Que é a região da castanha, a região de nós aqui